Então eu quero assumir, para mim, para a presidência da República, eu vou federalizar o combate ao crime organizado. De novo, não é porque eu quero ser o valentão, não, isso é um negócio difícil. Mas é porque eu aprendi, com a minha experiência, que a polícia local não tem capacidade de resolver isso por uma circunstância. O policial é trabalhador. E por ser trabalhador, ele e a família dele moram na periferia. Ele sai para trabalhar, a família fica ali, ou ele tem um pacto de não agressão com a facção criminosa, ou o terror vai tomar conta. E ele vai relativizando, ele acha, olha, eu vou combater aqui o narcotráfico, quando eu sei que o burguês lá da zona sul do Rio, falando de combater o fascismo, está cheirando cocaína desbragadamente, e nunca houve uma batida policial nos apartamentos, sabe, da esquerda caviar do Rio de Janeiro, que presta um desserviço mortal ao Rio e ao Brasil. Percebe? E isso eu vou assumir para mim por isso, porque o policial local, ele não tem condição de fazer. Mas em vez de ser aparato, subir com o exército, tudo isso é mentira. A experiência internacional mostra que o que você faz é tecnologia, inteligência policial, reconhecimento...